Quantas pessoas você conhece que acham que buscar a Deus é coisa para gente ignorante? Quantas pessoas você conhece que acham que não precisam de igreja, não precisam de irmãos, não precisam de culto, não precisam de convivência com o povo de Deus, não precisam dar contas de suas vidas para ninguém, não precisam de alguém para orar por eles, não precisam de uma visita, de um conselho, não precisam de outros, se bastam. Muitas pessoas têm uma visão muito deturpada sobre si mesmas. Muitas pessoas acreditam que elas fazem, elas acontecem e que ajuda, convivência, comunidade. É um mal necessário para os fracos, mas eu queria fazer uma reflexão com você. Você que acha que buscar Jesus é bobagem, você que acha que buscar Jesus é simplesmente respeitar a igreja ou respeitar uma religião, você que acha que andar com Jesus é uma conversa religiosa, é um papo meio bitolado. Receber Jesus do coração, aceitar Jesus como Senhor da vida, então isso é um papo de religioso, não tem nada a ver com você. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai pregar o melhor e o maior sermão da história. É o chamado sermão da montanha. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, esses três capítulos de Mateus, relatam os ensinos de Jesus sobre a vida, sobre como lidar com as pessoas, sobre como viver nesse mundo circunscrito a tantas coisas que não são tão boas. E é o início do capítulo 5 que já me chama a atenção, porque diz assim, Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus já começa o seu sermão da montanha com algumas frases que dariam uma enciclopédia para analisar cada coisa dessa aqui. Ele, em frases, consegue exprimir toda a vivência humana. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, que contradição é essa? E ele fala, porque serão consolados. Jesus mostra o valor do pranto, a necessidade do pranto. Jesus mostra que não é a fraqueza o pranto e que não é a fraqueza ser consolado. E ele diz que aqueles que são humildes para chorar, aqueles que não são tão orgulhosos, eles terão alguém ao lado, terão alguém que se sentirá à vontade para estender a mão. Ele fala, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Enfim, ele vai mostrando qual é a postura de uma pessoa que quer vencer, de uma pessoa que quer ter Deus em sua vida, de uma pessoa que quer viver de forma agradável ao Senhor, de uma pessoa que quer prevalecer sobre o dia mau. E aí eu pergunto, se vendo as multidões, Jesus foi pregar um sermão, naquela época já tinha uma multidão, e esse povo ouviu um sermão desse nível, que vai trabalhando conceitos de vida de forma tão especial, leia Mateus 5 a 7 e me diga se um homem produziria isso, só o Espírito de Deus. E aí eu pergunto, quem é você hoje para achar que esse conhecimento, dessa profundidade, que já encantava as multidões naquela época, e que hoje coloca multidões nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, e com diferença de algumas religiões, que se a pessoa não for da religião quando nasce, morre. Se não for da religião quando nasce, perde direitos sociais, porque existem muitos países onde a religião é obrigatória. Diferente disso, o cristão é por opção. A família não vai matar, porque não é cristão. Não existe esse princípio no cristianismo, de uma imposição. O cristianismo trabalha um conceito do coração, uma decisão do coração. Então, se uma multidão se reunia com Jesus, uma multidão continua seguindo Jesus. E esse texto é de uma intensidade, de uma profundidade de tamanha. Eu pergunto, será que você é mais inteligente porque ignora isso? Será que você não ser da multidão é ser mais coerente e inteligente? Será que não ser da multidão faz de você uma pessoa mais sábia? Bem, eu tenho uma resposta para você. Não. Sabedoria é reconhecer a existência de Deus. Tudo no mundo prova que existe um Deus. Não existe acaso para formar o que a gente está vivendo. Não existe acaso para a gente ter um mundo com tanta sabedoria, com tanta beleza, com tanta diversidade, com tanta criatividade. O acaso não produziria isso. Mas você quer acreditar num Deus morto? Num acaso que gerou tudo isso? E você que é inteligente, desculpa. Você tem mais fé que eu. Porque para acreditar no que você acredita, misericórdia, tem que ter fé demais. Então, o que eu quero terminar dizendo é não seja arrogante, seja humilde. Leia e veja a profundidade desse texto. Leia Mateus 5 a 7, o Sermão da Montanha. E deixe Deus trabalhar teu coração. Se você foi impactado por esse vídeo, faz um comentário, se inscreve no meu canal, toca no sino para todo dia receber uma notificação e copia o link, manda para os seus amigos. Deus te abençoe. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho